Dona Vilma, 72 anos, vive o momento mais difícil da vida. Até o dia 12 deste mês, ela caminhava por aí normalmente. Muito triste, triste mesmo, muito triste, que acabou a minha vida. As marcas do atropelamento ainda estão no muro. Era por volta de 9h30 da noite, de um sábado, dia 12 de setembro. A Dona Vilma estava sentada aqui em frente à casa dela. Nesse tempo de calor, ela costumava ficar aqui à noite tomando um ar. Do outro lado da rua, tem uma jantinha, um espetinho. Tinha um pessoal aí, no sábado à noite, uma turma grande. Quando um homem e uma mulher foram sair, eles estavam mais ou menos, o carro estava estacionado mais ou menos onde está esse veículo. Pelo vídeo mostra. Em questão de segundos, não dá para entender como o carro sai dali e aqui atinge a Dona Vilma. A mulher que estava no volante desce, olha a Dona Vilma caída no chão e nada faz. O homem que estava com ela passa para o lado do motorista, pede que ela entre no lado do passageiro e eles vão embora. As pessoas que estavam com eles na jantinha também vêm aqui, olham a Dona Vilma, correm de volta para o estabelecimento. O estabelecimento é fechado e ninguém presta socorro a ela. Ela foi socorrida por vizinhos que estavam próximos aqui, chegaram, a socorreram e não conseguiram na hora, no desespero, de ver tudo aquilo acontecendo, não pegaram a placa do carro. Um veículo Gol, quinta geração, cor prata. Vamos entrar aqui na casa? A Dona Vilma ficou internada por oito dias no Hospital de Urgências Otávio Laje, o Gol. Lá ela teve a perna amputada, a perna esquerda. A gente vai chegar ali, ela está sentada ali. E depois de oito dias, ela voltou para casa, recebeu alta e agora está aqui de volta. E até agora, ninguém sabe quem a atropelou e negou o socorro. E ela se encontra nessa situação difícil, no alto dos seus setenta e dois anos de vida, tendo agora que se adaptar após todo esse susto e tudo isso que aconteceu com ela. Ela perdeu a perna. E a gente está tendo muita dificuldade para adaptação. A minha preocupação não é só essa, a parte financeira que a gente está enfrentando. A parte que dói muito é porque ela tinha total liberdade. Ela ia na porta de casa, ela andava aqui por perto, próximo, na praça, ela aguava as plantinhas dela. E nada disso agora ela pode mais fazer. Ele faz um apelo. Eu queria fazer um apelo. Eu tenho certeza que tem pessoas que têm condições de filmagem, dedicasse alguns minutos e puxasse aí dentro daquele horário que foi falado aqui, dia 12 do 9, por volta das 21h30. Você puxa na sua câmera aí, na sua câmera da sua casa, do seu comércio, que está aqui na região do Crimé Leste, próxima à Pecuária, próximo ao Crimé Oeste, puxa a sua câmera. Se você identificar este Gol Prata, geração 5, com a frente danificada e a porta também danificada, que foi o que causou aqui, entre em contato com o 197, 197, a Polícia Civil, você não vai ser identificado e você vai estar ajudando a pegar esta pessoa que causou esse problemão, mas é um problemão muito grave, que não tem volta.